Amigos, fim de uma era em New England. Bill Belichick não será mais técnico da equipe a partir de 2024. É o que reporta Ian Rappaport, Adam Schefter, os insiders mais confiáveis da NFL, Tom Pelisseiro também. Bom, não tem a menor dúvida, tá? Bill Belichick deixa o cargo de técnico dos Patriots. Fim de uma era, né, cara? 24 anos. No comando dos Patriots, 6 Super Bowls e a maior dinastia do futebol americano. Ele, junto com o Tom Brady, fez coisas absolutamente fantásticas no New England Patriots. Aí o Tom Brady sai da equipe e os Patriots entram numa fase difícil. E eu sei que muita gente esquece que dois anos depois do Brady sair, os Patriots voltam para os playoffs com o Mac Jones e acabam perdendo o seu primeiro jogo. Mas que ainda assim a dinastia chega ao seu final, isso não tem a menor dúvida, né? Bom, e agora? Eu acho que a gente já estava pensando nisso há um certo tempo. Os Patriots caíram muito de produção, né? Foi semana após semana nessa temporada de 2023 vendo novos recordes. Ah, é o maior número de derrotas desde 93. Ah, é a pior colocação dos Patriots numa conferência desde 92. Várias dessas, várias dessas. Foi a primeira vez que os Jets ganharam dos Patriots em tantos anos. Tudo mais. Então, eu acho que era esperado que mudanças grandes acontecessem depois dos Patriots terem uma temporada com quatro vitórias, né? A pior temporada sem ser essa foi a de 93, que deu a primeira escolha geral para os Patriots pegarem Drew Bledsoe e recomeçarem como uma franquia, né? Acabou que o Drew Bledsoe se machuca em 2001 e o Brady assume. Mas, enfim, fase nova. Eu vou falar como torcedor. Eu esperava que o Bill Bledsoe ficasse como técnico, mas não como general manager, né? Lembrando que o Bill Bledsoe também é responsável pelas escolhas de personnel, ou seja, traftar jogadores, trocar jogadores, né? E cortar jogadores e tudo mais. E a gente sabe que o Bill Bledsoe não é um bom técnico de draft. Pô, Golim, mas ele draftou o Tom Brady, eu sei. Mas vê o retrospecto do Bill Bledsoe nos últimos, sei lá, 10 anos. Se eu não me engano, o último jogador que os Patriots renovaram, que foi uma escolha de primeira rodada, foi em 2013. Então, isso é realmente uma estatística bizarra. E eu nem preciso falar aqui das escolhas que eu não gosto, né? Perdeu o Jacobi Myers para trazer o Juju, eu acho que foi uma das piores. Você pegar o Nakiel Harry, quando você tinha a E.J. Brown e Dibble Samuel no draft, enfim. Eu sei que é engenheiro de obra pronta, mas o que me deixou feliz foi que o Bill Bledsoe falou que podia fazer isso. Ele falou que ele aceitaria, talvez, abrir mão da escolha de personnel e de elenco, se isso significasse uma ajuda para os Patriots. Mas eu acho que o Robert Kraft, dono dos Patriots, ele já estava com planos engatilhados, sinceramente, tá? Porque agora são nem nove e meia da manhã, dessa quinta-feira, 11 de janeiro, e a única informação que a gente tem é que os Patriots estão saindo. Então, a partir daqui, tudo que eu vou falar é só suposições, tá? Hoje à noite tem goleiro em esporte show e a gente fala sobre o que mais teve. Mas esse é um vídeo de reação inicial, né? O que que acontece? Eu acho que o Bill Bledsoe teve um final nos Patriots como, mesmo ele sendo o maior técnico de todos os tempos e uma lenda, ele teve um final como qualquer técnico tem num time. Você cai de produção de um nível absurdo e é hora de mudar, é hora de renovar. A NFL tá mudando, né? A NFL tá escolhendo técnicos que têm uma mente mais atual, cara. Menos conservadora, talvez, como o Bill Bledsoe. Isso significa que ele deixa de ser o maior técnico de todos os tempos? É óbvio que não. Eu sempre gosto de lembrar, né? O Tom Brady tem sete anéis, que é mais do que qualquer franquia da NFL. O Bill Bledsoe tem oito. Ele tem seis como técnico dos Patriots e mais dois como coordenador defensivo do New York Giants na década de 80 e começo de 90. Então, aparentemente, não deu certo esse negócio de Bill Bledsoe ser apenas técnico e outra pessoa ter a sua função como general manager e como escolha de elenco e tudo mais. Quem é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça? Mike Vrabel, né? Mike Vrabel foi três vezes campeão pelo New England Patriots como linebacker e acaba de ser demitido do Tennessee Titans como técnico principal, pra mim, depois de fazer um trabalho muito bom, mas não ter tido um ano tão bom agora e ter problemas de elenco que, pra mim, tão longe dele, cara. Tão longe dele. Acho que o maior símbolo disso é quando ele foi contra a troca do E.J. Brown. E isso é claramente visto numa imagem que ele tá revoltado na draft, na War Room lá do draft. E aí não funciona, né, cara? Não funciona o esquema escolhido além dele, aparentemente. Mas enfim, Mike Vrabel foi, entrou no Hall da Fama dos Patriots esse ano, foi lá em Foxborough fazer uma cerimônia, inclusive tem repórter de que os Titans não gostaram do quanto ele estava feliz de estar ali, então ele é o primeiro nome que surge. Ele é simplesmente o primeiro nome que surge. Mas a gente pensa sobre o futuro depois. Eu acho que esse é o momento pra, cara, é o fim de uma era e não é a única, né? Pete Carroll sai do Seahawks como técnico, Nick Saban se aposenta do futebol americano, o maior técnico, talvez da história do futebol americano, universitário, mas talvez do futebol americano. E agora o Bill Belichick sai dos Patriots, da maior dinastia que já foi feita na NFL. E isso é meio triste, né? Eu já tive que fazer vídeo aqui falando do Tom Brady, agora do Bill Belichick, e eu vejo esses quadros aqui da dinastia dos Patriots indo cada vez mais embora pra começar uma fase nova. Isso me deixa feliz. Mas, cara, é impressionante o que o Bill Belichick fez. E eu espero que esse seja o momento de exaltar ele como técnico, porque a narrativa de Brady sair e ser bem-sucedido no Tampa e o Bill Belichick não ser bem-sucedido sem Tom Brady ficou muito forte pra dizer que ele não é um bom técnico. E isso me quebra, porque ele é. Ele é um técnico absolutamente revolucionário. Eu tô olhando agora pra um livro chamado Belichick, do autor Ian O'Connor, que conta a história dele. Recomendo pra todo mundo, cara. Todo mundo. É uma história fantástica pra quem gosta de futebol americano entender um pouco da cabeça do Bill Belichick, porque ele é um gênio do futebol americano. São tantas, tantas ocasiões e situações que teriam sido muito diferentes no futebol americano se não fosse a mente do Bill Belichick. E por isso que eu falei dele como coordenador defensivo lá em Nova York, né? Quando ele foi coordenador defensivo pelos Giants, junto com o Bill Parcells, ele mudou a defesa. Ele mudou a defesa. E sei que é prova maior do que isso, de que quando a NFL vai comemorar o seu time de 100 anos, escolhendo inclusive técnicos, o Bill Belichick, ele é chamado para falar sobre o elenco. Ele não é só um dos técnicos escolhidos ou qualquer coisa assim. Porque ele é o maior técnico do futebol americano, mesmo com esses últimos anos de menos sucesso nos Patriots. É como ele falava, ele está trabalhando exatamente da mesma forma. E esse mesmo trabalho já deu Super Bowls e deu temporadas ruins agora. Talvez isso signifique que é hora de uma mudança. E eu não acho que seja uma mudança dele. Ele tem que sair da NFL. Inclusive, eu acho que ele vai ser técnico de outra equipe na próxima temporada, se for isso que for acontecer. Se ele não for ficar no Patriots de outra forma, que nem Pete Carroll e tal. Mas eu também acho que é um momento importante de mudança para os Patriots, cara. Os Patriots têm a escolha número 3 no draft. O que significa que os Patriots vão entrar num carrossel agora, que é o mesmo de tantos times. É o mesmo carrossel do Commanders, é o mesmo carrossel do Bears, é o mesmo carrossel dos Raiders, é o mesmo carrossel dos Chargers. Dos Chargers não, porque eles já têm quarterback. Talvez os Raiders também, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida. Que é o carrossel novo QB, novo HC. É aquele que a gente vê todos os anos e que para alguns dá certo, para outros não dá. A gente já viu isso com o Bengals, Zach Taylor e Joe Burrow, deu certo. A gente já viu isso com o Bears, Justin Fields e Matt Eberfluss, e parece não ter dado certo, apesar do Eberfluss ter vindo depois. Enfim, é uma história mais triste a do Bears. Como é que vai ser para o Patriots agora? É Mike Vrabel e Drake Mayer. É Jim Harbaugh saindo de Michigan, vindo para os Patriots e agora pegando, sei lá, Jaden Daniels, ou o próprio J.J. McCarty. Cara, agora é só suposições. A gente vai falar sobre tudo isso. Se você está vendo esse vídeo na quinta-feira, hoje à noite, 7h30 da noite, tem o Golem Sports Show para a gente falar sobre isso, falar também sobre os playoffs, a prévia oficial dos playoffs. Então, cara, não perde ao vivo aqui no YouTube e na Twitch também, a partir das 7h30, o Golem Sports Show. Deixe nos comentários as suas reações à saída de Bill Belichick como técnico dos Patriots. É o fim de uma era, meus amigos. Estamos vivendo novos momentos na NFL. Vamos que vamos. Deixa o gostei e se inscreve. E rumo aos playoffs.